Boa tarde a todos. A Tinta da China está de regresso ao fólio, desta vez na Chocolat House. Queríamos agradecer a hospitalidade ao Sr. Rui, porque de facto tem aqui um equipamento e uma sala extraordinária para este tipo de eventos. Principalmente aqui em Óbidos, porque está muitíssimo bem equipada. Temos a nossa livraria, vamos ter atividades durante os dois fins de semana, vamos ter cerca de 13 meses e decidimos começar com dois dos autores Âncora da Tinta da China. Portanto, o Pedro Mechia e o Ricardo Rodrigues Pereira trabalham comigo desde 2007, publiquei os primeiros livros deles em 2007. E desde aí temos publicado variadíssimos tipos de livros, desde crónicas dos dois, aliás ganharam os dois o Prémio de Melhor Comunista. Quem? Da AP. Da AP. Vincençeram os dois. Do Pedro publicámos teatro, publicámos traduções de teatro, publicámos livros de crónicas, diários e poesia. Este último livro que estamos aqui hoje a apresentar tem a particularidade de ser um livro que foi buscar a todos os livros que o Pedro foi publicando ao longo destes cento anos. Ele fez uma seleção daqueles que queria que ficassem. Portanto, temos aqui os poemas reunidos que, para o Pedro Mechia, são os seus poemas completos, até à data. O Pedro dirige também uma coleção de poesia na Tinta da China. Já temos cerca de 50 títulos, onde temos dado a conhecer autores novos, autores mais canónicos, autores de traduções, e tornou-se também uma coleção de referência de poesia na poesia em Portugal. O Ricardo também dirige uma coleção, também dirige a coleção de humor, onde publicámos livros importantíssimos que nunca tinham sido publicados em Portugal na íntegra, como os Picket Papers, o Soldado Spike, ou o Oblomoff. Estou a dar três exemplos. E agora vou passar a agradecer-vos muito, claro, porque eles embarcam comigo nestas aventuras todas, nomeadamente no Brasil, publicais no Brasil. Já temos um histórico grande, e agora quis mesmo abrir com eles esta nossa iniciativa aqui no fólio em 2024. O Ricardo vai fazer umas perguntas ao Pedro, não é? É isso? É isso? É isso. Eles amanhã vão estar em papéis inversos. Vão estar na tenda principal, onde o Pedro vai falar com o Ricardo sobre os dois últimos livros dele, do podcast, coisa que não edifica nem destrói. Portanto, quem não os conseguir, ou quem quiser repetir a dose, vai ser diferente, mas amanhã eles trocam os papéis. Vou passar a palavra então ao Ricardo. Obrigada. Olá, Viva. Boa tarde. Obrigado. Olá. Nós somos dois autores à âncora da Tinta da China. Só uma correção, Bárbara, os Pico e Papers já tinham sido publicados em Portugal na íntegra, mas só uma vez, em 1890, com uma tradução do Henrique Lopes de Mendoza, que é também autor do Hino Nacional. Tinha também outras histórias. Tinha também os chamados contos interpolados, essa edição era integral, e depois houve algumas divisões entre a nossa e a nossa, houve algumas, mas sempre com algumas partes omissas, como por exemplo, os chamados contos interpolados. Essa é a minha nota. Muito bem. Olá, Viva. Boa noite. Reparem, o público é um bicho que cheira a fraude. E, portanto, eu não vou fingir que, sem falar sobre poesia, e fazer um trabalho como deve ser aqui, e, portanto, eu vou fazer perguntas ao Pedro, pela única razão de sermos, não sei se já, foi dito dois autores à âncora, e é a única razão por estarmos aqui juntos. Eu, se calhar, não sei porquê que há um feedback qualquer, não é? Se a gente se mexer, se eu ficar imóvel nesta posição, eu acho que o feedback não existe. Se calhar vamos começar pelo seguinte, vamos começar pelo facto de esta ser, pelas minhas contas, Pedro, a terceira antilogia, em Portugal, no Brasil há mais uma, não é? É a terceira, e é a primeira com que o Pedro fica satisfeito. Se calhar pudemos começar. Para enquanto. Para enquanto, sim. E está satisfeito porquê? Ele já vai dizer, mas uma das razões é que é porque os poemas foram reorganizados, e foram, para já, eu, enfim, tu vais dizer, mas por tua vontade havia só 25, não é? Depois a Bárbara disse que se calhar 25 é um livro de poemas, é um panfleto de poemas, e, então, chegou-se a esta forma que satisfez o Pedro, por várias razões, era isso, é se calhar começámos por aí, Pedro. Eu não sei definir as partes da âncora, mas a minha parte da âncora é muito mais pequeninha do que a parte da âncora do Ricardo, como imaginam, sou uma das pontas da âncora, e não uma antologia, embora seja, ósseo, vou tentar explicar o que eu quero dizer. Eu, de facto, publiquei duas antologias, uma na Don Quixote e outra na Argentina e na China, chamadas, ambas, poemas escolhidos, e eram antologias no sentido próprio do termo, isto é, eram escolhas de poemas, de entre os livros que eu já tinha publicado, por ordem cronológica, e dentro da ordem cronológica, pela ordem que apareceu no livro. Este livro não é nada disso, é, de facto, um livro constituído essencialmente por poemas já publicados nesses oito, sete ou oito livros, de poemas que eu publiquei, mas tem, além de ter 40 inéditos, a ordem não tem nada a ver com os livros, isto é, a ordem não é cronológica, os poemas não aparecem pela ordem cronológica dos livros, e não aparecem sequer dentro de cada uma das secções pela ordem sequencial em que aparecem nos livros. É um livro feito com todos os poemas que eu quis preservar dos livros que já publiquei, mas começou-se um livro novo, na verdade, foi um método exato, foi fotocopiar todos os poemas que tinham de sair em livro, e proceder como procede quem publica um livro novo, que é escolher aqueles de que gostam mais, e dar-lhes uma ordem. E, portanto, as partes do livro não correspondem necessariamente aos títulos dos livros originais, a sequência não corresponde aos títulos originais, não houve muitas modificações de texto, não cresci muito nos poemas, tirando graalhas ou algumas palavras que eu li, mas eu vejo isto como, por um lado, um livro de poemas, mais do que uma antologia de poemas, e, por outro lado, uma espécie de livro de poemas completos. Enfim, na tradição inglesa há a repetição de se distinguir entre collected poems e complete poems, que é quando se está quase a bater a bota, é complete. Portanto, eu, enfim, as minhas últimas análises estão ok, portanto, não são poemas complexos, mas são poemas reunidos, mas são todos os poemas que eu quero. preservar neste momento, tendo em conta que muitos dos poemas que estavam nos poemas escolhidos anteriores não estão neste livro, é possível que muitos destes poemas também não sobreviram ao próximo. Mas esse é um privilégio que têm as pessoas que escrevem poesia, que é fazer uma, que é morreu, este poema não autoriza que republiquem, este poema não faz parte da minha obra, há muitos casos, assim na poesia portuguesa também, com o Gênero de Andrade, talvez o caso mais famoso. E eu achei que os livros, mesmo aqueles que eu gostava, lhes faltava uma espécie daquilo que eu chamo de arquitetura. eram livros confusos, e este livro que demorou, só para durar dois meses a fazer, demorou quase dois anos, porque os meus dotes arquitetónicos para livros não são muito bons, e então demorei muito a arranjar a arquitetura ideal. E eu acho que este livro tem a grande vantagem sobre as ontologias de ter uma legibilidade. É um livro muito legível, não digo apenas legível, porque todos os poemas serem individualmente legíveis, isto não são poemas herméticas, não é nada disso, mas porque se percebe um fio condutor, como acho que em um dos meus livros anteriores, e em uma das ontologias percebeu. Este livro, quem o ler, sequencialmente ou não, fica com uma ideia muito clara do que é a poesia que eu escrevo, muito mais do que nos outros, e isso para mim é muito importante. Obrigado, Perluxia. Vamos a isso, precisamente, sobre a ideia muito clara de que é a poesia que eu escrevo, eu gostava de falar sobre isso. Eu vou tentar puxar esta conversa o mais possível para temas que eu domine, e por isso gostava de começar por citar um humorista americano chamado Steve Martin, que diz o seguinte, falar de música é como dançar sobre arquitetura. Falar sobre música é como dançar sobre arquitetura. Eu fico, às vezes, com a mesma dificuldade quando estamos a falar sobre poesia. Apresentam-se as mesmas dificuldades. Mas, se calhar, a propósito disso, sobre a poesia que tu escreves, há críticos que têm rejeitado uma espécie de, digamos, espero que a expressão seja esta, de rejeição do leirismo. Não só por causa do tom, do vocabulário, mas também por causa das questões do quotidiano. Porquê que isso é assim? Não me parece que haja uma rejeição do leirismo que há. Acho que, pelo contrário, são quase todos poemas jurídicos, no sentido tradicional do termo. O que há é uma rejeição, são poemas tendencialmente, ou pelo menos aparentemente, frios. São poemas não sentimentais. Tenho, por exemplo, um horror ao sentimentalismo na poesia. E isso sim é procurar. Mas não creio que sejam poemas não líricos. Ou seja, há, aliás, um certo número de poemas, quer familiares, quer amorosos, quer sobre a amizade, por exemplo, esses três núcleos, que é quase impossível que não fossem líricos. São matéria lírica por excelência. Poemas dedicados a alguém que já morreu. Poemas dedicados a um tu, presente ou ausente. E, portanto, nesse sentido, não tenho nenhuma rejeição da poesia lírica. Mas é uma poesia, por um lado, muito contida. São poemas curtos e são poemas, não sei se é ou estesa, é a palavra, mas contidos. É a palavra que melhor os define. Mas eu acho que são poemas líricos. Eu gostava que fossem poemas líricos. Penso que as pessoas que escreveram isso identificam o lirismo com um particular tipo de lirismo português, e não só, para dar o exemplo, não português, do que é o lirismo. As pessoas, por exemplo, podem pensar no lirismo como sendo, por exemplo, os poemas do Pablo Neymar, que são, obviamente, poemas líricos. Mas há outros poetas que não têm nada a ver com aquele tipo de derrame, e de entusiasmo, e de extensão, e tudo isso, e que são poetas líricos. Aliás, o caso mais evidente é a poesia japonesa, que são poemas intensamente líricos, com três versos. E, portanto, não há nenhuma doação. E que são poemas relativamente impessoais. Não sei o que é que são poemas da natureza, sobre as estações. Não são poemas confissionais. E, portanto, eu gostava que os poemas fossem vistos como líricos, mas não me sinto próximo de determinadas tradições do lirismo português, onde há uma espécie de tradição declamatória, eloquente, ou isso não... Quer dizer, não rejeito isso, não rejeito isso nos poetas que o fazem, ou não, alguns poetas que o fazem. Mas esse não é o tom que me interessa, nem seria capaz de fazer. Sim, portanto, parece. Não, não é. Tirei o som. Eu estava... Eu estava... É provável que a expressão não fosse exatamente essa, mas quando eu estava... Eu acho que estava a citar o professor João Guilherme Almodalhege. E quando ele fala em rejeição do lirismo, se é que fala uma coisa parecida com a rejeição do lirismo, referindo-se à rejeição do sentimento do livro, justamente. Ou seja, é uma coisa elogiosa. E eu não sei, por exemplo, há uma... Deixa-me só dar um exemplo... Enfim, que talvez não seria dos melhores, mas vai ilustrar alguma coisa... Desculpa, eu sou velho, já não me vejo mais. É um poema que se chama Poema de Amor. E diz o seguinte... Tipo, Poema de Amor. Ao prazo online, domipramina, noradrenalina, monoamina, serotonina, fluoxetina. Eu lembro-me de um crítico muito público ter citado este poema e ter comentado. Piada tem, mas... E poesia? Estava escrito exatamente neste ponto. E depois, a gente vê o professor Joaquim Manuel Magalhães, e ele cita exatamente este poema. Para dizer outra coisa, muito diferente. Para dizer que é um exemplo de como... Falta uma citação, mas para dizer algo parecido com o poeta, a dizer que provavelmente a solução para o amor é médica. Acho que é mais ou menos isso que eu... Acho que é isso que eu digo. E quando eu li o crítico que dizia piada temas e poesia, eu lembrei-me daquele poema do Onil que se chama Bom e Expressivo, que começa com os versos e acaba mal o teu verso. E a certa altura diz-lhe Isto é lugar um Vossa Excelência que grite, não é poesia. Diz-lhe que não, que não é, que é topada, lixa 3, serração, vidro moído, papel que serra, casga, ou pedra que rola na pedra. Não sei se há uma pergunta aqui, mas a pergunta é essa, é se é possível responder a este Vossa Excelência que disse será que isto tem poesia, é possível dar-lhe esta mesma resposta ou se tu tens outra ainda? Bom, há duas ou três coisas sobre isso. A primeira é que este é um dos poucos poemas que eu mantive, que se aproxima daquilo a que os brasileiros chamam o poema piada, ou seja, que é um poema, e portanto, essa observação tem o seu quê de verdadeiro, ou seja, é um poema que não vale tanto pelo seu lirismo, pelo seu lirismo, mas por ter um conceito, um trocadilho, ou uma imagem que pode ser engraçada, significativa, etc. Essa é a primeira resposta a isso. A segunda tem a ver com o facto de o propósito desse poema é uma espécie de resposta, talvez fosse concordância no momento em que eu escrevi, mas é mais uma resposta do que uma concordância, para as pessoas que tentam, procuram dissecar certas experiências, neste caso, a experiência amorosa, do seu ponto de vista estritamente material, ou seja, e há uma série de efeitos químicos, quer efeitos químicos produzidos naturalmente, quer efeitos produzidos farmacologicamente, e o amor, e aquilo que o amor provoca, pode desencadear essas substâncias todas, ou pode necessitar delas, quando lhe corre mal. E, portanto, era uma espécie de forma de escrever um poema de amor baseado nessa ideia de que não é um sentimento, mas são só reações químicas. Essa é uma... E depois, a terceira, e talvez a mais interessante, é que... E, evidentemente, isto não é uma cooperação com nenhum destes poetas, seria absurdo, mas, praticamente, todos os poetas do romantismo para cá, romantismo, sobretudo, do romantismo e do modernismo, estou a pensar em poetas românticos ingleses, que coincidiram, aliás, com as primeiras publicações de crítica literária, e os poetas modernistas, incluindo os poetas do Afeu, foram confrontados com a pergunta mas isto será poesia? Portanto, a pergunta isto será poesia? é uma das perguntas mais frequentemente, uma das objeções mais frequentemente levantadas aos poetas. Há três ou quatro poetas portugueses que, em diferentes momentos, foram confrontados com isso, por exemplo, o Cesário Verde, que foi confrontado com a pergunta, isto será poesia, quando ele fala num verso em peixe podre e focos de infecção e objeção, isto não é poesia, isto não são palavras lindas de um poema, ou os poemas do O'Neill, que têm esse tom quase de blague e de coloquialismo, etc., portanto, e ele próprio dizia que era considerado um poeta humorístico e que, portanto, o desvalorizaram por causa disso. E há outro caso, um caso contemporâneo, que é o caso de Adelio Lopes, que é alguém que, muitas vezes, é confrontado, mesmo, é confrontada, mesmo por leitores habituais de poesia, com a ideia de que aquilo não é poesia, porque o tom é demasiado estranho, que os poemas são demasiado curtos, porque tem uma espécie de inocência ou falsa inocência que não terá a sofisticação que as pessoas atribuem à poesia. Ou seja, não há absolutamente ninguém que lê um poema da Sofia de Milbran e diga que isto não é poesia, porque é patentemente, corresponde patentemente à ideia de quase toda a gente sobre o que é poesia. Mas se forem ler alguns poemas surrealistas ou dadaístas ou dos poetas concretos brasileiros, provavelmente as pessoas dirão que isto não é poesia, porque, na verdade, cada pessoa tem na sua cabeça um paradigma do que é poesia e aquilo que se afasta disso já não é. Portanto, acho que isso é uma objeção recorrente e acho que é uma objeção natural, até de certa forma. Acho que todos nós temos um entendimento particular não tanto do que é poesia, mas do que nos agrada na poesia. Por exemplo, eu não gosto da eloquência na poesia e gosto muito da eloquência na prosa. Não gosto de poesia eloquente, exclamativa, etc. E há excelentes poetas que o fazem. Na tradição portuguesa temos vários poetas que são chamados de poetas bons para declamar pela guerra de um guerreiro, etc. Mas não são esses os poetas que me interessam e portanto não vejo essa não vejo a objeção mas isto será a poesia como uma coisa praticamente preocupante porque é uma objeção muito comum. É uma objeção muito comum. É como a objeção isto serve para quê? O que se faz à literatura é essa que está a responder para nada. E portanto são objeções do catálogo. Isto não faz o poema bom nem mal. Eu este para as normas que expliquei achei que tinha algum interesse mas é dizer que a maioria dos poemas dessa natureza não gostava neste volume. Deixa-me só continuar só mais um bocadinho nisto porque eu lembro-me ter lido isso e ter levado pessoalmente a mal porque a objeção piada tem mas em poesia parece ter-se adjacente a ideia de que o facto de uma coisa ter piada a desqualifica para ser nome ou seja para ter a nobreza de eu devo dizer o seguinte tu és muito engraçado muito engraçado o Pedro é uma pessoa com um sentido de humor excelente e a questão é eu creio que esse sentido de humor se nota de forma decrescente nota-se nos textos curtos dos diários dos blogs mais intensamente nota-se a seguir ligeiramente menos em crónicas pessoais mas ainda se nota nota-se menos ainda nos textos críticos quer dizer e na poesia é rara é muito raro eu eu lá está aquela observação que ela tem mas em poesia ele veio pessoalmente a mal só por razões sindicais eu queria saber se há alguma razão para isso para essa para essa granação da presença do teu sentido de humor bem eu diria que num dos casos é bastante óbvio que eu não vejo grande interesse pelo menos naquilo que eu escrevo embora há pessoas que o façam muito bem em que o sentido de humor faça parte que é na crítica literária nas recensões nunca me interessou particularmente escrever críticas literárias com esse tom embora tenham escrito uma ou outra e há pessoas por exemplo na tradição inglesa que fazem isso maravilhosamente mas isso nunca me interessou de facto como tu dizes esse tom era muito evidente nos blogs porque os blogs como eram muito dados pelo menos da forma como eu escrevia muitas outras pessoas naturalmente pequenas observações mais aforísticas observações do cotidiano jogos de palavras etc isso potenciava esse efeito cómico mas mas qualquer coisa aparentar com o cómico o que existe na poesia é uma uma espécie de há um livro sobre o Onil que fala da tristeza contentinha tristeza contentinha do Onil e eu acho que há uma espécie de ironia triste em alguns poemas há vários poemas que são irónicos não são poemas que calzem o riso não são poemas cómicos não são minimamente poemas satíricos mas há alguns poemas que que têm esse efeito estou a pensar assim de repente em dois um que eu sei que tu gostas se calhar é o que tu gostas é um poemas que se chama Asapepe e que se calhar eu vou lá daqui a pouco e um outro que é um poemas que se chama Taxi Driver que é baseado numa conversa com um taxista uma conversa real com um taxista mas nenhuma das palavras usadas no poema foi jamais utilizada por um taxista portanto eu transformo aquela conversa em que ele disse realmente aquelas coisas num discurso académico sobre o assunto que nós falámos e portanto esse texto tem essa mas de facto não é costume porque tem a tendência para escrever sobre assuntos mais melancólicos digamos assim portanto a ironia mas acho que há alguma mas não é certamente o traço definidor se ele aparece no poema não o evito mas não o procuro certamente isso não leva mal a insinuação de que eu não gosto ou gosto apenas de um ou dois até porque o meu entusiasmo tem sido constante aliás no caminho de Lisboa para o Óbidos eu acho que citei dois ou três poemas de Pedro Mechia a propósito de várias coisas no cotidiano alguém disse estava a rememorar uma história qualquer e eu contrapus citando Pedro Mechia num poema que se chama ao rasgar uma fotografia eu não me lembro disso assim porque de facto a história não estava a ser contada eu não me lembrava eu não sei se ele está aqui não me lembro de o ver não está aqui tiraste-me mas deixa-me então voltar àquela questão que foi quando há pouco tu disseste eu não gosto da eloquência nos poemas e se calhar podemos falar sobre isso sobre em que família em que tradição estética é que o prodítico Pedro Mechia insere o poeta Pedro Mechia assim é impossível de responder porque não 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 consigo fazer esse desdumbramento ou seja não há um crítico ou alguém que escreve sobre literatura faz isso porque olha de fora e ninguém olha de fora para aquilo que escreveu portanto não sei se há alguma vantagem apreciável em escrever crítica literária quando estou a olhar para as coisas que eu próprio escrevi duvido que quer dizer talvez seja fácil detectar detectar o que é obviamente mau mas não necessariamente identificar o que é potencialmente bom portanto não creio que isso seja uma vantagem o que tu perguntaste-as disso? quer dizer eu estava a tentar saber quais são as duas afinidades estéticas as afinidades estéticas sim bom há duas medidas de responder a isso porque são um pouco contraditórias quer dizer contraditórias são de natureza diferente porque as afinidades estéticas de alguém que escreve em determinada língua são os poetas dessa língua em primeiro lugar e portanto evidentemente que os poetas de que eu me sinto alguns os poetas que eu me sinto mais próximo são de fato poetas portugueses sentir mais próximo não tem nada a ver sequer com a questão e influência não tem nada a ver sequer com o facto de haver reflexo desses poetas naquilo que eu escrevo mas são simplesmente poetas a que eu regresso que eu gosto muito a que eu regresso muitas vezes desde o texto Camões ao Álvaro de Campos o Vitor e o Mésio que são os poetas portugueses favoritos e depois há dois ou três poetas onde eu acho que há alguma alguma marca ou seja acho que aquilo que eu escrevo em alguns momentos se deve ter lido esses poetas nos poemas cotidianos o Anil claramente nos poemas familiares o António Osório e nos poemas sobre o tempo que é o tema mais presente no livro o Ribello se eu tivesse que escolher uma família seria essa família mas há isso a acrescentar uma outra coisa que é o meu entusiasmo pela poesia nasceu não com a poesia portuguesa mas com a minha descoberta da poesia anglo-americana do começo do século XX portanto o momento em que eu percebi que a poesia era uma das coisas que mais me interessava como leitor como possível autor e como pessoa em geral foi quando eu descobri quer na língua original quer em traduções o Yeats o Elliot o Stephen o Ezra Pound esses são os poetas que eu gosto são os poetas que eu mais gosto são poetas muito diferentes uns dos outros e até os poetas que são poetas em que não estão presentes muito diretamente outros são como o Philip Lark que é um poeta de outra geração e sobretudo nesses poetas uma ideia de concisão o Ezra Pound fundou vários movimentos literários um deles chamava-se Magismo e ele dizia que o poema se devia concentrar à volta de uma imagem e portanto o poema curto o poema que é musical sem ser formal sem ser convívio sem ser menta etc portanto esses foram os poetas e a minha grande descoberta foi o T.S. Algo se eu tivesse que escolher um poeta seria o T.S. Salard quando lia um poema que é um poema que dá título ao primeiro livro do T.S. Salard que se chama Prufrock Another Observations que se chama The Love Song of J. Alfred Prufrock e foi esse poema que eu li alguns no final dos anos 80 uma tradução do professor João Almeida Flor numa direção da C.D. Alvin quando eu li aquele poema eu percebi que é isto que me interessa eu penso que eu nunca farei isto com este nunca escreverei um poema como este nem como este no sentido tão bom como este como é óbvio nem parecido com este nem é tentar ser parecido com este mas percebi que era aquilo que me interessava que era a concisão a linguagem memorável a mistura do do que há com o erudito tudo aquilo me interessava imenso e portanto o T.S. Salard foi o maior encontro o encontro mais importante da minha vida de leitor e depois de autor eu sinto que a nossa amizade ficou mais estreita quando um dia estávamos a fazer o governo sombra e eu confessei em direto que tinha vindo de um jantar e que por isso o meu nível de álcool no sangue era mais elevado do que se recomendava para quem estava na televisão e para o demonstrar comecei a declamar a canção de amor de J. Alfred Prufrock de Elliot a partir do original inglês e por isso em direto seco notícia de José let us go then you and I when the evening is spread out against the sky like a patient teeth their eyes upon a table let us go through those half-desert streets the muttering não vou parar porque já não vou fazer tanto entusiasmados com isto como eu deixa-me só eu queria avançar mas antes disso queria só a propósito disto que acabamos de falar se tu consegues certamente dar um exemplo de um ou dois poetas que sejam de que tu gostes muitíssimo mas com os quais não tenhas nada em comum do ponto de vista desse parentesco estético sim há alguns há poetas que são de uma tradição digamos como se chama na poesia órfica ou seja poetas que têm uma ligação com um lado místico com um lado visionário com um lado alucinado esses poetas há poetas que eu gosto muito e que não são da minha família nesse sentido vão desde Walt Whitman ao Rambeau ou Herbert Welder ou Anne Ginsberg é outro tipo de poesia e não é o fato de ser outro tipo de poesia que me faz gostar menos deles a mim nunca me ocorreria exprimir-me assim num poema não gosto igualmente de todos estes poetas mas são todos poetas importantes o Walt Whitman é o clássico dos clássicos americanos mas são poetas justamente que conseguem dominar de uma forma perfeita o que eu acho que muito poucos poetas conseguem fazer por exemplo o entusiasmo o Walt Whitman é um poeta do entusiasmo do entusiasmo pela América e pela paisagem e pelo futuro e por muitas outras coisas não portanto de facto não há nenhuma barreira que me faça recusar enquanto leitor esses poetas mas eu tenho a noção de que esses poetas são poetas que me são mais estranhos por exemplo vou dar um exemplo de poetas contemporâneos em que um dos tons me é estranho e outro me é completamente familiar o tom do Rimbaud que é um poeta magnífico indiscutivelmente é um estranho o tom do Baudelaire é-me completamente familiar é raríssimo a grande problema do Baudelaire que eu me sinta desconfortável digamos assim é um território estranho e portanto é isso as nossas preferências que são em parte estéticas e em parte de personalidade eu acho que basicamente é possível que muitas vezes aconteça e comigo certamente acontece que a maneira como alguém descreve os poemas certa pessoa corresponde muito à descrição da personalidade dessa pessoa sei lá uma das palavras que mais aparece das pessoas que escreveram sobre os meus livros é que os poemas são contidos ora bem eu sou indiscutamente uma pessoa contida portanto não é estranho acho que há uma acho que há uma continuidade entre quem escreve e a forma como escreve mas isso não implica de maneira nenhuma uma recusa eu lembro por exemplo quando eu descobri o Herberto e de andar ali uns bons tempos a tentar perceber o que aquilo era porque era de facto uma coisa completamente estranha à nossa tradição portuguesa depois faz uma apologia muito interessante onde se mostra que não é assim tão estranha a tradição portuguesa mas que tinha a ver enfim com o socialismo tinha a ver com a geração beat tinha a ver com a poesia xamânica tinha a ver com a poesia de várias tribos e de vários povos ele fez várias traduções desse tipo de poesia e é um um poeta magnífico também o Herberto mas eu nunca seria capaz de por exemplo a amplitude de vocabulário do Herberto em que utiliza palavras que parecem bizarras num poema eu sou muito sensível a isso tendo a conter-me quando uma palavra me parece estranha uma vez tive uma discussão numa mesa de poesia sobre uma discussão vocabular sobre se era possível escrever bife com batatas fritas no poema essa é a discussão se havia alguma e é evidentemente que lendo poetas como O'Neill e outros se percebe que não há palavras que estejam fora da linguagem da linguagem poética mas noutros e noutro registro as expressões dessas seriam bizarras e não havia lugar para elas depende do universo vocabulário e do gosto por exemplo o Eugênio de Andrade tinha muito bom gosto do ponto de vista vocabulário fónico e há três ou quatro temas em que o utiliza deliberadamente linguagem grosseira e no Eugênio de Andrade e essas palavras parecem ainda mais grosseiras na boca digamos assim do Eugênio de tal forma são palavras feias da língua que ele usa por consciência de serem feias mas que podem chocar o leitor que está habituado a tudo aquilo de ser musical e ser fluido e ele ali quer fazer o contrário e é isso que faz e enfim e funciona num certo sentido com os efeitos dele mas eu tenho sempre uma reação de dizer não estava nada à espera que este poeta usasse esta palavra que é uma coisa que às vezes acontece e que não tem sentido porque o poeta escreve as palavras que quiser mas há sempre uma há sempre a sensação de que há alguém que fugiu do seu tom e eu quando me habituo a um tom gosto dessa persistência de tom sem prejuízo a ver poemas e poetas eu sei que tem um deles o Vitor Ingenésio que cada livro parece um poeta diferente e não tinha trónimos o Vitor Ingenésio escreveu poemas das mais variadas penalidades poemas surrealistas poemas cristãos poemas eróticos poemas regionalistas tem toda uma panóplia toda a linguagem próprios jogos de cena de certa forma também e portanto eu acho isso interessante mas eu tenho alguma simpatia por uma por uma por uma tonalidade constante simpatizo com isso simpatizo por exemplo algumas das pessoas dizem assim sobre simianças este tipo faz sempre o mesmo filme eu gosto e não assisti não tenho nenhum problema dizem sobre o Woody Allen dizem sobre o Bergman e eu não tenho problema nenhum com isso nunca me senti nunca me senti incomodado para alguém fazer sempre o mesmo filme sobretudo quando são filmes do Bergman não é sobre o 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 Bergman sim mas quer já não, não, não é só porque não, não, não a propósito do não, não estou nada não sei o que bom, se calhar se calhar então encaminhamos para o final é isso, é isso não, temos depois vocês vão dar autógrafo deixem-me só perguntar uma de duas coisas mais que é a tua digamos inclinação para as questões da memória da passagem do tempo da perda das ruínas há um poema que se chama Amor pela derrota é justo dizer que como acho que o professor Joaquim Manuel Roganés que eu sinto muitas vezes porque foi eu tive aulas com ele e foi uma das melhores almas sobre a poesia que eu tive é justo dizer como ele que a voz que fala nos poemas é a voz de um derrotado e ainda há uma uma zona uma secção deste do livro que se chama Camões Binocular que é é um verso da memésia de um poema que eu não conhecia e quando vi aconteceu-me aquilo que eu estava a dizer eu pensei não sabia que o memésia se exprimia desta forma porque o poema é bastante digamos bastante diferente do que a gente está à espera que o memésia escreva e a expressão Camões Binocular é a parte central de um verso que na verdade diz Apolo de Pataco Camões Binocular poeta de merda tu não podias chamar a secção poeta de merda mas e então puseste Camões Binocular essa também essa constante digamos derrota em relação ao próprio é uma espécie de eu lembro-me que numa das tuas crónicas tu descreves a ti próprio como é uma coisa muito depreciativa do género carro-vassoura sentimental não sei uma coisa pronto queria-me falar sobre isso sobre a derrota e o e essa inclinação doentia que tu tens sim há duas ou três vezes a questão da derrota mas não é quer dizer não é a palavra que realmente me ocorre com a mais frequência a palavra que me ocorre com a mais frequência e isso tem a ver com os poemas serem essencialmente sobre o tempo é a palavra perda é a palavra finituda o facto das coisas acabarem acabarem a nossa vida acabarem as relações humanas acabarem as casas a derrota aparece de facto em contextos particulares em que havia uma espécie de competição e nas competições há vencedores educatários mas isso tem a ver com a com a com a com a com a ideia de que o que me o que me impela a escrever poemas é quase sempre um sentimento de de perda ou de melancolia quase sempre na verdade é é muito raro os poemas que são poemas celebratórios é verdade que escrevi alguns nos últimos tempos mas chega a falar da minha vida são poemas tendencialmente são poemas tendencialmente sobre sobre perdas e sobre coisas que acabaram coisas que já não são que eram poemas familiares há um poema há um evento pequeno que saiu que não teve edição comercial que foi um poema que eu escolhi a morte do meu pai portanto são esses os temas porque quando se está feliz está-se feliz que até não se vai escrever um poema não é pelo menos aqui não é coisa que me ocorre fazer mas acho que nem todos acho que nem todos os poemas têm essa tonalidade da decota tem a tonalidade da melancolia isso sim uma espécie de ou então para buscar aquele universo necessário o desejo de sofrer sim eu tenho uma costela quase masoquista não o sentido quinquia da coisa mas mas sim tenho uma tem uma espécie de atração pela beleza da semana ou da semana passada não sei da semana passada há a própria coisa do sofrimento que eu acho interessante porque acho que é revelador acho que por exemplo as pessoas às vezes julgam nos funerais julgam o grau de sofrimento das pessoas por estarem a chorar a não estar claro que esse é um critério péssimo mas é verdade que as coisas que causam sofrimento são as coisas do que nós gostamos e portanto eu sei eu tenho a certeza não precisava dessa prova mas tenho a certeza de que gosto de alguma coisa ou de alguém ou de um e-bay ou de outro se o que for pelo grau de sofrimento também e de alegria talvez as duas coisas estão ligadas se não é uma é uma atividade relativamente lúdica isso e isso não me interessa muito mas eu acho acho que o sofrimento o sofrimento é um marcador de importância há um songwriter americano que eu gosto muito e como tragicamente há poucos anos que é o David Burman e tem um verso que eu gosto imenso que é life should mean a lot less than this e o que eu quero dizer neste poema suponho eu é que todas estas coisas que nos acontecem e que são muito parecidas com coisas que acontecem às outras pessoas não deviam ter assim muita importância e no entanto quando nos acontecem a nós têm imensa importância para ver um pai é uma coisa banal e no entanto quando a pessoa perde o seu pai ou a sua mãe quando a pessoa tem um desgosto amoroso quando a pessoa seja o que for e então o que ele diz é isto é muito importante e nós vivíamos melhor se não fosse tão importante ou seja imaginem que nós fazíamos um luto pela morte para alguém em dois dias e dois dias depois estávamos ótimos se isso acontecer essa pessoa não era importante e portanto essa ideia do sofrimento é um marcador daquilo que nos importa é importante para mim e por isso é que eu divido o 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 essa parte sendo que há bons binocular vem a ser uma parte que se chama avalanche e percebe-se bem a diferença quer pelo título quer pelos poemas onde na parte chamada avalanche existe sofrimento e na parte chamada que há bons binocular são coisas sem importância são episódios muito mais muito mais ligeiros embora sejam uns e outros poemas de amor se quisermos dizer assim portanto acho que é essa a resposta há uns anos eu vi o lançamento do livro em memória que foi na FNAC de Columbo o tempo em que a FNAC de Columbo era ainda uma livraria uma loja de atragomésticos com três populares e enquanto o livro estava a ser apresentado apareceu um poema chamado Asa Pep que me sobressaltou Buna diz o seguinte está escrito num papel Asa Pep cifra obscura não é a primeira vez que surge do nada numa gaveta dentro de um livro é o meu Rosebud assim pensarão as gerações que virem escrito nestes papéis que vão queimar esse nome fantástico que foram encantatório fico dito meus herdeiros colaterais Asa Pep não tem sentidos misteriosos é apenas a mais simples mnemónica sobre o que sucede às palavras fórmula licial útil talvez num exame o somo é o meu maior segredo a férse síncope e apócope prótese e pente e paragóge a razão por a qual sobre São Paulo foi porque no licio quando eu aprendi aquilo que acontece às palavras ou seja a evolução das palavras elas às vezes caem em letras ou adquirem letras quando caem se a queda está no início da palavra trata-se de uma aférse se é no meio é uma síncope se é no fim é uma apócope ao contrário se é um acrescento de letras é uma prótese no início uma e pente no meio e uma paraguas no fim e eu também me humorizei com Asa Pep estava satisfeitíssimo por ter eu tenho 50 anos ainda me lembro de Asa Pep e do que isso significa nunca me deu nunca me ocorreu escrever um poema sobre isso quero explicar porque é que é tudo que ocorreu por uma razão importante porque na verdade os poemas praticamente todos são escritos a partir de coisas concretas eu não tenho uma costela abstrata pelo menos a escrever poemas e portanto a razão pela qual eu escrevi um poema sobre ter encontrado um papel em que dizia Asa Pep foi porque encontrei um papel a dizer Asa Pep e muitos outros poemas que aqui estão são sobre partem de objetos partem de objetos e depois saltam pela outra coisa que de certa forma os transcende e portanto aí eu demorei um certo tempo a perceber o que era aquilo e quando percebi achei que aquilo era fascinante e achei fascinante achei fascinante portanto isso depois o ânimo que no último verso é vou-vos dizer o meu maior segredo que não é segredo nenhum ou seja parece que o poema vai acabar com uma confissão biográfica e afinal era uma mnemónica do liceu então isso cria um jogo e lá está esse jogo é um jogo não é bem cómico mas é qualquer coisa dessa natureza ou assombei o meu maior segredo esta era a mnemónica que eu usava no liceu que não tem importância nenhuma e isso tem a ver com o facto de nós encontrarmos coisas que não que não que nos surpreendem que reconstituem a nossa memória por exemplo encontrar cartas ou mails ou mensagens ou fotografias antigas onde nós dissemos ou nos disseram coisas que nós não sabíamos eu já digo isso na nota final do livro há alguns poemas que são que eu hoje sei que são factualmente falsos mas não sabia quando escrevi isto é que dizem coisas que não eram que não eram verdade que já na altura não eram verdade e evidentemente que não vou fazer uma nota de rodapé a dizer não vou fazer não vou submeter um poema ou um polígrafo porque o poema é sobre a impressão que eu tive na altura mesmo que essa impressão se tenha se tenha revelado enganadora quer nos lê-nos uma vez? sim, pode ser queres que eu comece? Pedro? eu vou ler um dos que eu gosto mais e no qual se queira estou enganado mas quer dizer a mim eu encontro ecos do aniversário do Álvaro de Campo não necessariamente não necessariamente a mesma coisa sim, sim assim os anjuívos claro um retrato dos meus tios Pedro e João na parede da sala figueira da Foz em 1930 as famílias a danos uma potenteza ingênua burguesa com todo o tempo do mundo as sombrinhas a rolaxa americana todos os rumores muito distantes o retrato tem o tom sépia dos retratos de então os irmãos olham para a câmara sentados numa toalha não riem estão à sombra do chapéu o fotógrafo certamente faz gestos diz coisas mas isso está para lá da fotografia e nunca se há de saber não traficado tudo perdido como o gesto do fotógrafo como a voz pedindo sorriso não se mexam no tempo da exposição a que tem de seguir-se mais cedo ou mais tarde da revelação este é o tempo da revelação como se os meus tios tivessem estado todos estes anos numa câmara escura na sua alegria desculpem na sua tranquila alegria de 1930 para serem vistos por mim agora sentados ao som da figueira onde me lembro de estar sentado também o retrato está pendurado na parede porque é feito da mesma matéria que a parede e esboroa-se de pó e cal como a parede há outras fotografias onde estão juntos mas nestas são crianças e sendo crianças é como se não fossem diferentes é como se estivéssemos todos veraneados juntos na figueira onde a água é fria e o mar está muito ao fundo da praia e as famílias se podem sucessivamente repetir geração após geração conhecendo-se e passeando-o um pouco depois do jantar tudo isto é perfeitamente conhecido e incompreensível o retrato sabe coisas que eu não sei e perante mim extingue-se como eu me extingo perante ele e na sua luz lembro-me muito mal do meu tio João que está atrás na fotografia à frente tão diferente de mim toda a gente gostava dele as mulheres também tenho uma fotografia com ele e penso que se calhar estou com ele uma fotografia como se fôssemos da mesma idade e estivéssemos na figueira de 1930 e a ideia me aboa tanto que perco toda a possibilidade de ser jubiloso já não conheci o tio Pedro que está à frente no retrato e não pude estar em nenhuma fotografia com ele o retrato do meu tio João e do meu tio Pedro que está na parede da sala representa a hipótese de estarmos também no retrato com eles e sem eles de estarmos no retrato que apesar disso nos escapa infinitamente talvez haja nenhuma necessidade desesperada de ler coisas neste retrato para que ele não engudeça de vez a verdade é que mal consigo deter a tranquilidade de um agosto na figueira em 1930 a alegria e o modo como a alegria se preserva e reconhece os meus tios Pedro e João eram os únicos rapazes e morreram de acidente no espaço de poucos anos a minha mãe comércio quando fala nisso desgraça cita-se sobre a família e o gesto e a voz do fotógrafo perdem-se nas décadas que nos separam e só resta a memória dos meus tios e o retrato que já não se acende desculpa fica mais bonito quando lido por alguém que sabe ler não se engana tantas vezes eu vou ler como isto tem acho que tens capítulos de ler 5 penas um pouco aleatoriamente as gavetas não deves abrir as gavetas fechadas por alguma razão as trancaram e teres descoberto agora a chave é um acaso que podes ignorar dentro das gavetas sabes o que encontras mentiras muitas mentiras de papel fotografias objetos dentro das gavetas está a imperfeição do mundo a inalterável imperfeição a mágoa com que repetidamente te desiludes as gavetas foram sendo preenchidas por gente tão fraca como tu e foram fechadas por alguém mais sábio que tu há um mês ou um século não importa o segundo poema é o tal poema do taxista esta conversa existiu mesmo mas nenhuma dessas palavras foi pronunciada isto é uma forma teoricamente sofisticada de escrever a opinião do taxista sobre a poesia e chama-se taxi driver eu mesmo ou sempre discurso o taxista diz-me que a poesia pertence a uma idade teológica e que hoje temos de tornar a vontade de uma realidade objetiva as imagens diz deixaram de ser uma ideia e agora são uma representação e de acordo com a sua experiência um cruzamento não é um símbolo a sua necessidade de decisão o taxista diz que no sentido etimológico a filologia é uma perversão e que prefere os momentos policiais e o naturismo sempre que experimenta alguma coisa diz vejo que somos mais sólidos do que a aprendizagem e que chamamos frases aos nossos alígis as pessoas não têm mistério nenhum diz são apenas diferentes viajam no banco de trás e contam as mesmas histórias eu levo toda a gente onde me pedem mas nunca ninguém chega a ter palavra nenhum diz o taxista e eu dou-lhe dinheiro um pouco acima do preço e digo está bem assim o poema seguinte chama-se sobre um tema que dizem que é bizarro para poemas mas eu escrevi várias vezes sobre este tema que é só para o finalizar e chama-se lá notcha triste e baseia-se das referências que aparecem no poema referência ao episódio da colonização espanhola em que vários conquistadores espanhóis foram mortos tentavam saquear e levar para a Espanha as riquezas do sítio do Estado noite noite de tesouros saqueados noite de amizade arder como navios noite em que avançamos tristes sobre as espadas um do outro temos esta noite que não sabíamos a banal escuridão fez-se mitologia temos medo aprendemos havíamos de fugir por algum lado mas só podíamos noite acima como uma condição como uma corda as tendas estão tão negras que parecem iluminadas na noite uma para cada um alguém as amou alguém as fez os nossos inimigos são amigos da noite a noite é a nossa amiga à noite um amigo mal se distingue tínhamos este ouro e soberania esta vastidão chegaram a adorar-nos como deuses acreditamos a noite da amizade é a noite mais triste levantamos acampamento colados às trevas à libertação alguém deu cuidado e um paraíso de inimigos ocorreu soldados irmãos que nos trespassavam deixamos escadas arbustos água doce e os nobres senhores em canoas chamados pelo tambor entre as cordas das chuvas estavam a laguna de cadáveres cavalos as joias que alguém pensou que ia trazer como se de a morte dos amigos alguma coisa guardássemos e os últimos dois poemas são poemas com uma referência literária um com James Joyce e outro um episódio de Divina Comédia um hum hum o primeiro chama-se Michael Fury Michael Fury é uma personagem que nunca aparece em um conto que se chama The Dead do James Joyce do livro Doug Liners e é um conto que é quase inteiramente passado de uma festa e um dos casais que está na festa nas últimas páginas regressa ao hotel onde está instalado e a mulher começa a chorar e o marido fica muito a perturbar porque não percebe onde é que vem aquele choro e ela conta o que é que está a chorar eu vou me chamar-se Michael Fury em que pensas? acho que sei em que pensas exausta, distraída, abstrata acho que sei em que pensas entre lágrimas dizes que não que não é nada apenas um rapaz de Galway e que em Galway cantava acho que sei em que pensas amas esse rapaz um rapaz de grandes olhos escuros dizes ainda te lembras como se fosse agora tão grandes tão escuros acho que sei em que pensas que vais ter com esse rapaz junto da vibraça dizes não vou o rapaz mal chegado aos 17 morreu e tudo é de repente terrível como o candidato público apagado acho que sei em que pensas faz falta esse rapaz estava bem com ele dizes tão gentil tão bela voz passeava-nos dizes quando se faz no campo acho que sei em que pensas em que pensas numa noite de chuva de tanta chuva ele atirava pedrinhas à minha janela e não seguia embora e não se foi embora tão dócil doente encharcado acho que morreu por mim acho que sei em que pensas chove muito lá fora e no último poema aqui é um poema com uma dedicatória mas é uma coisa dedicatória Paulo e Francesca atravessa o domingo que falta para te voltar a ver como se o álito e o fogo frescos e abertos fossem as estações que ponho-nos pilhares neste momento somos o mesmo corpo apesar de ser noite quando em minha casa é dia temos uma noção geométrica de todas as coisas e no entanto entendemos uma verdade cada vez temos um medo triste ansioso solene uma oscilação que respira nem sabemos como um gesto que dispersa a sombra nas veias o nosso corpo ignorante sujeito a tudo talvez giremos no ar como Paulo e Francesca mas eu passei muitos domingos sem o teu corpo e não há vento que disfarça e não há vento que disfarça o que o vento nos fez e não há vento muito obrigado Obrigada. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Paulo. Tudo só… quem quiser… os livros estão aqui, fiquem um bocadinho de vida. Estão aqui à venda de todos os livros. Eu, entretanto, queria só chamar a atenção para o que é que eu estou aqui a fazer, que é o novo livro do Ricardo com o João Francisco Gomes. João Francisco Gomes é um jornalista do Observador que teve longas conversas com o Ricardo Araújo Pereira sobre Deus, fé, humor e morte. E, portanto, saiu este livrinho que, para a semana, no próximo sábado, o Ricardo vai estar aqui com o João Francisco e com o Padre João. Vão estar aqui os três a apresentar este novo livro. Era só para vos chamar a atenção. e, agora, queremos os autores âncora, os livros, para autografar o livro. Muito obrigada. 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 Obrigada.